A Rua da Juda existe desde os primeiros tempos da construção de Salvador e é um dos batismos mais antigos. O nome da rua em homenagem é Nossa Senhora da Juda, a padroeira da primeira igreja que os jesuítas construíram aqui, que na época foi feita de taipa e coberta de palha. Em procissão, eles trouxeram uma imagem da santa que veio de navio para o Brasil. Sua Rua, Nossa História. Oferecimento Câmara Municipal de Salvador. Salvador conta com a Câmara. A Câmara conta com você. A Câmara Municipal de Salvador.